Então, meninos, muito boa noite para vocês. Antes de começar, vamos aqui para os nossos avisos. Então, todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para utilização restrita aos fins a que se destina esse fim de fisico-química para a farmácia, facultando o seu aluno o seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem expressa autorização dos seus participantes. Então, se você não quiser aparecer na gravação dos nossos vídeos, por favor, me aviso que eu vou removê-lo lá na edição, tá? Antes que a gente começar para valer a nossa aula, eu só gostaria de dizer uma coisa para vocês. Não se sintam acanhados a perguntar qualquer coisa, tá bom? Eu vou estar sempre à disposição de vocês. Pode ser tanto via e-mail como via eclésimo. Então, se vocês tiverem qualquer sugestão, crítica, observação ou mesmo se quiser conversar a miúla de pote, fique à vontade para conversar comigo, tá bom? Não vejam somente a nossa aula de 50 minutos na segunda e na sexta, na terça e na sexta, me dizendo, como simplesmente o delimitador das nossas aulas, tá? Então, todo o conteúdo que nós tivermos na nossa aula, a gente vai também colocar lá no nosso Classroom. E se vocês tiverem algum problema, por favor, me avise, tá? Então, não se acanhe, como lá no Ceará, não se aveste não, tá? Então, vamos lá. Muito bem. Então, vamos lá começar. Então, a primeira coisa que a gente vai observar aqui na Fiscoquímica para a farmácia é justamente o conteúdo da matemática básica, certo? Por que que o... vamos falar disso, né? Porque é importante que vocês tenham noções, né? De como que os cálculos e os números são utilizados, não somente dentro da Fiscoquímica, mas dentro da ciência como um todo. Então, nós vamos falar sobre algares significativos, vamos falar sobre gráficos, nós vamos falar sobre operações como os decimais, nós vamos falar sobre os limitadores de potência, né? Quer dizer, potência de 10. Nós vamos falar também como que a gente consegue fazer cálculos de média e desvio padrão. Então, tudo isso faz parte não somente da Fiscoquímica, como também da vivência laboratorial como um todo, tá certo? Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês hoje, nada mais é do que, em termos matemáticos, aquilo que nós fazemos de forma corriqueira no laboratório, né? Então, isso não vale somente para o trabalho que é um trabalho recorrente de laboratório, como, por exemplo, o controle de qualidade, mas também isso serve para pesquisa. Então, imagina você sendo pesquisador da área farmacêutica, precisando compilar um conjunto de dados, né? Então, como é que meus dados vão ter repetibilidade, repetibilidade? Como se esses meus dados são confiáveis, tá certo? Claro que a gente não vai conseguir, nem temos tempo, nem espaço para isso, mas as ideias mínimas, as ideias básicas, né? Sobre o tratamento de dados, a gente vai mostrar aqui. Mais uma vez, peço que se vocês tiverem algum problema, alguma dúvida, em relação àquilo que a gente está descrevendo aqui na aula, por favor, perguntem. Se tiver algum problema na transmissão também, por favor, perguntem, tá? Por favor, interajam o tanto quanto vocês quiserem, tá? Então, vamos lá? Então, dentro da estatística básica, nós temos muitas coisas, mas eu preferiria focar mais na parte prática e naquilo que realmente importaria para vocês, né? Nós temos aí uma diferença muito grande entre... Beleza. Aguenta dois minutos aqui que eu vou... Vamos desculpando aí pela barulheira de fora, né? Porque eu estou aqui em Alegre, vocês sabem como é, né? Bom, continuemos. Então, como eu estou dizendo para vocês, a matemática trata, de forma geral, do número puro, do número por si mesmo. Então, quando nós dividimos duas unidades por três, se considerarmos a matemática pura, vai dar para a gente um valor também, que é número puro. Não há, materialmente falando, um significado físico para as operações matemáticas. Isso vale tanto para soma e subtração, quanto para a multiplicação ou divisão. É interessante observar que essas operações não levam em consideração a identidade das coisas, quer dizer, não mostram para a gente o quê? O que significa dizer dois por três? Significa dizer que eu estou pegando dois números, uma certa operação matemática, e colocando ali um valor que vai sair dessa operação. Agora, se nós tratarmos de quantidades, então, imagina vocês que gostam de cozinhar, sei lá, fazer um bolo, você tem nas proporções, as quantidades que você precisa fazer para fazer a massa do bolo. Então, você tem dois ovos divididos por três xícaras de açúcar. O que é que dá no final? Dá exatamente 0,67 ovo por xícara de açúcar? Ou é 0,67 xícaras de açúcar para cada ovo? Então, é importante que a gente precise ter isso em mente para poder fazer a análise daquilo que é puramente matemático ou daquilo que não é exatamente pura matemática. E aqui nós estamos falando dos dados experimentais. Certo? Claro que, quando nós estamos falando de medidas experimentais, a gente sempre leva em conta uma coisa chamada de incerteza da medida. Então, o que é uma incerteza? É justamente uma quantidade que a gente consegue calcular, mas não tem certeza se aquele valor é correto ou não. Correto no sentido de cálculo. Então, de onde surgem as fontes de incerteza? Quais são as fontes de incerteza dentro da estatística e, principalmente, dentro da química? Tem a ver tanto com o equipamento que você está utilizando, como a pessoa, o operador que está utilizando esse equipamento. Então, nós temos aí duas fontes de incerteza. Uma é a limitação do equipamento, que para que possamos corrigir essa incerteza dentro de um valor tolerável em função daquilo que a gente espera para aquele equipamento, nós fazemos a calibração. E o operador, obviamente, via treinamento, a gente consegue também diminuir, não como a máquina, mas também conseguimos diminuir significativamente essa fonte de incerteza. Então, qual seria a consequência imediata em incertezas de medida? Se nós não controlarmos essa medida dentro de um conjunto de dados, poderíamos ter problemas sérios, desde gastos e desnecessários até mesmo tragédias monumentais. E quando eu digo tragédia monumental, não estou brincando. Veja o que aconteceu aqui, aqui perto da gente, aqui em Minas Gerais, com as tragédias de Brumadinho. Por incrível que pareça, a defesa das empresas envolvidas naquele terrível acidente disseram que não tinha problema algum na barragem, porque os oscilômetros, que são os equipamentos que medem a oscilação daquele resíduo, estavam todos calibrados e dentro do limite de detecção do equipamento. Mas o problema não era esse. O problema é que você tinha uma quantidade, você tinha milhões de metros cúbicos de resíduo mineral que estavam ali depositados de qualquer forma e que não seria nenhum tipo de equipamento pequeno como um oscilômetro, que podia ser de quartzo, de um oscilômetro de... desculpa, um oscilômetro de quartzo, de um... sei lá, peso elétrico. Nada disso resolve, porque nós estamos fazendo a medição. nós estamos medindo alguns milímetros de deslocamento como você tem ali metros quadrados de tamanho, de deslocamento de metros, até mesmo quilômetros, como aconteceu. Então, aquela lama se arrastou por dezenas e dezenas de quilômetros até rios e mares aqui no Brasil, né? Então, nós temos aí o lado na qual a gente teria o problema do não controle das incertezas quanto da subestimação dessas mesmas incertezas. Então, seja de um lado, seja de outro, nós sempre teremos problemas, certo? Por isso que a gente sempre deve ter um olhar crítico, crítico aqui no sentido de sempre observar e sempre pensar será que eu estou fazendo a medida certa? Será que não está faltando alguma coisa? Será que essa metodologia é realmente correta? Como se dizia antigamente, isso é um princípio do direito universal, do direito romano, em dúvida pro rerum. Na dúvida, favorece o réu. Na dúvida, então, se você tiver na dúvida em fazer isso ou aquilo, procure alguém que possa lhe ajudar. Então, é melhor você tirar sua dúvida com o professor ou com o seu supervisor do que chegar em situações extremas como prisão, morte, ou coisa assim, porque senão não é brincadeira. Além disso, para além das formas, equações e tudo mais, a gente consegue fazer uma projeção espacial desses dados, desses pontos que a gente consegue medir experimentalmente. E aí, a gente utiliza os gráficos. Como nós sugere, nós temos um gráfico que vem da palavra grega grafem, que é justamente escrever. Grafite, grafem, escreve. grafem vem de, é a origem da palavra grafem. O que mostra o gráfico para a gente? Você pode ter gráficos de duas, de uma, duas ou três dimensões, em que mostra para a gente como que os dados se compõem dentro desse intervalo. lembrando que nós temos aqui uma função dependente de x, uma função que é dependente de uma única variável. Então, nós temos duas dimensões, o eixo do y e o eixo do x. Aqui, eu coloquei para vocês o isento de um gráfico, de uma curva senoidal e das curvas que são assintóticas, ou seja, as curvas que encostam, melhor, assintóticas não, curvas tangentes, essa curva que tem essa coisa oscilatória. Então, o que a gente observa? Veja que os números aqui na curva vermelha vão aumentando. Então, o que quer dizer? Quando o eixo x vai aumentando de número, o eixo y também aumenta de número. Então, nós temos uma tendência crescente e a receita que é verdadeira. Caso nós tenhamos um crescimento das unidades em x e uma diminuição dos valores de y, nós temos aqui um valor que é decrescente. Claro que sempre a nossa referência vai ser o zero. Então, o zero divide para a gente o que é positivo e o que é negativo dentro do eixo y. E também, no eixo x nós temos o ponto zero que diz para a gente onde fica o lado positivo ou o lado negativo desses dados. Então, como é que a gente vê também em termos de números. Então, veja que nós temos esses números maiores que nós chamamos de grandes marcas. Significa para a gente o que? Isso quer dizer para a gente quantas unidades maiores aquele valor variou. Então, de mil para oitocentos, deixa eu apagar aqui, de mil para oitocentos, eu tive uma variação, quer dizer, final menos inicial, mil menos oitocentos, eu tenho duzentos. Seiscentos para quatrocentos, eu tenho também duzentos e assim por diante. Então, esses traços maiores fazem parte das grandes marcas. já as pequenas marcas, que é justamente esse pedacinho pequenininho aqui, pequenas marcas. Estas pequenas marcas, como a gente sugere, mostram para a gente divisões menores. Normalmente, fica na metade do caminho das grandes marcas. Então, se aqui é mil e aqui oitocentos, então, qual vai ser o valor aqui dentro? Basta eu calcular a soma desses dois e dividir por dois. Então, se aqui é mil e aqui oitocentos, então, aqui nós temos o valor de novecentos. Se vocês observarem, se a gente fizer a diferença de novecentos para oitocentos, é justamente cem, que é a metade da distância de unidades que nós temos nas grandes marcas. Claro que isso varia, tá certo? Varia com um tipo de gráfico. Aqui nós temos um gráfico do tipo linear, onde a dependência de x é linearmente dependente, quer dizer, ela não tem nenhuma operação matemática além da soma. Quando você tem outros tipos de gráficos como um gráfico logarítmico, aí a coisa é diferente, porque você vai calcular o log de cada número, mas a ideia de grandes e pequenas marcas continua. Tá certo? Então, nós temos o quê? Acima de zero, nós temos y positivo, abaixo de zero, y negativo, à direita de zero no eixo do x nós temos x positivo, e à esquerda do eixo do x, do zero, nós temos o x negativo. Então, vamos aqui pegar um conjunto de dados que eu consegui lá no site da APA, que é a Associação Norte-Americana de Psicologia, ela tem muitos modelos estatísticos muito interessantes, e eles disponibilizam gratuitamente o conjunto de dados para você testar esses modelos. Então, olha só, nós temos aqui ano, que é o ano relativo a uma determinada coisa, que se trata que se trata do preço médio das habitações dos Estados Unidos, nós temos aqui o preço médio, nós temos os juros, e nós temos o ano que isso foi colocado. Então, olha só, o que acontece se nós considerarmos o ano com o eixo do x e os juros da compra da casa própria seja do eixo y? Nós temos esse perfil aqui, então nós temos uma queda, em seguida nós temos um aumento e depois uma queda novamente. Então, nós temos aqui um comportamento que não é exatamente linear, então nós temos um comportamento muito, não estranho, mas um comportamento muito diferente que aí não segue nenhum modelo matemático linear ou coisa assim. Então, o que a gente consegue concluir aqui? Que ao longo dos anos nós tivemos uma diminuição dos juros, houve um aumento ali em torno de 1994, depois os juros caíram e se manteram em um certo patamar. Agora, vamos olhar em relação ao preço médio, vamos colocar aqui o eixo do y como preço médio e o ano como o eixo do x e nós observamos um comportamento completamente diferente. Então, nós temos um gráfico com uma certa parábola em que o valor diminui e depois o valor cresce novamente. É uma função tanto complexa de escrever e nós temos tanto um conjunto de dados de preço médio e de juros. Então, o que acontece se nós sobrepormos um gráfico sobre o outro? Nós temos exatamente isso aqui. Então, observe que dentro do período que a gente considera para que se faça a análise do preço médio com os juros, o que a gente observou? Os juros foram, aliás, exatamente, os juros foram diminuindo ao passo que o preço médio também foi diminuindo mas não no mesmo passo do que os juros. Por quê? A gente observa que existe aqui um certo valor constante, um certo patamar. Então, dessa parte para cá que a gente conclui, daqui para cá a gente conclui que os preços não foram afetados pela queda pela queda de juros. Certo? Porque, como o juro diminuiu mais o preço médio se mantém constante, não teve nenhuma influência nessa região, exceto pelo início, nessa região em que o preço médio ficou constante. Ao passo que quando o juro foi subindo o preço médio das casas também foi descendo. Nós observamos aqui uma tendência inversa entre o preço médio e os juros. prestem atenção como que isso é importante porque quando a gente faz a análise desses gráficos e desses dados em conjunto fica muito mais fácil de entender o que é que está acontecendo. Então, não se desespere se vocês não entenderem de primeira vez. Com o tempo que vocês forem estudando nas outras disciplinas que vocês estiverem no curso de farmácia vocês vão entender isso bem melhor. Então, o que é uma coisa fundamental dentro da estatística é justamente o conceito de precisão e exatidão. Então, como eu falei para vocês qualquer equipamento e qualquer operador está sujeito a erros. Então, convém fazer um certo número de medidas para que a gente garanta uma quantidade mensurável mais próxima do real. Esse valor mais próximo do real nós vamos chamar de valor médio. para saber para calibrar digamos assim esse valor médio para saber se realmente esse valor é um valor real ou um valor que não é um valor fabricado nós vamos lançar a mão de precisão e exatidão. Então, a precisão vai dizer respeito para a gente o quão próximo esses valores medidos estão dentro do conjunto de dados. A exatidão diz o quão próximo da realidade ou do valor médio esses dados estarão. Para exemplificar vamos imaginar que vocês estejam preparando um soro caseiro e vocês precisem pesar 10 gramas de sal. e qual vai ser o modelo que a gente vai utilizar para ilustrar a precisão e exatidão? Modelo do alvo então isso aqui é o valor médio então é o alvo é aquilo que eu quero determinar experimentalmente e aqui será as medidas experimentais então as medidas experimentais quer dizer a medida de cada massa de cloreto de sódio vai cair dentro desse disco azul lembrando que nós queremos sempre chegar no valor médio né então o que é que nós temos aqui olha aqui para o lado direito então nós temos aquele disco de alvo nós temos o valor médio que vai apresentar para o imbar e o que a gente obtém? esses pontos representam justamente o número de medidas que eu realizei na pesagem do cloreto de sódio e vejam que eles estão muito 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 juntos de si mas estão distantes do valor médio então o que a gente consegue perceber? como os valores estão muito próximos nós dizemos que a precisão é boa quer dizer as medidas são próximas entre si mas são distantes do valor médio ou seja eles não correspondem exatamente ao valor que eu quero medir portanto essas medidas nós dizemos que são precisas porque os números são próximos entre si mas não são valores exatos porque estão longe do valor médio então como é que seria isso na prática? imagine que se eu preciso calcular 10 gramas se eu preciso pesar 10 gramas de cloreto de sódio isso fica a dizer que as medições dessa massa foram menor que 10 mas foram próximas entre si como por exemplo 4 gramas 5 gramas 6 gramas tá certo? então são valores próximos entre si mas distantes do valor médio e quando nós temos uma situação contrária então nós temos aqui um conjunto de dados muito próximo ao valor médio mas são dados que são muito dispersos então nós dizemos que esses conjuntos de dados são exatos ou estarem próximos da média mas não são precisos porque estão muito dispersos em relação ao valor médio então se a gente pensar em uma massa média de 10 gramas então quer dizer que eu pesei 11 gramas 9 gramas 12 gramas são valores próximos de 10 mas só que são completamente espaçados entre si nós temos também a situação de treino na qual nós temos valores muito dispersos e também distantes do valor médio então esse conjunto de dados nem são exatos muito menos precisos então aqui a gente pode caracterizar uma palavra difícil de falar caracterizar isso como sendo uma medida grosseira porque se eu preciso de 10 gramas então medir 28 ou medir 45 ou eu nem medir então temos aí um problema experimental claramente com o operador então são isso que nós chamamos de grosseiros e qual a situação ideal então é justamente aquela na qual as medidas estão próximas mas estão próximas do valor médio que é justamente aquilo que eu quero então nós dizemos que esse conjunto de dados são precisos e exatos então se a massa média for 10 gramas então eu vou ter valores próximos de 10 ali como 9 10 o próprio 10 também pode incluir aí 8 gramas tá certo? então é assim que a gente enxerga a precisão e a exatidão tudo bem até aqui gente? vocês tem alguma dúvida? alguma pergunta? por favor faça aí pode ser que seja um pouco abstrato e eu também não estou eu devo estar falando um tanto rápido mas na gravação vocês botam lá no 0,25 e aí vocês vão me ouvir bem devagarinho estou bem até aqui gente? pode continuar tá é um aliado é muito bem então a gente já sabe o que é precisão e exatidão a gente entende bem como é que isso funciona graficamente a gente entende que precisão e exatidão está justamente associado a quantidade de dados que são próximos e próximos também do valor médio então como é que a gente faz isso de forma quantitativa os gráficos que nós vimos até então são de forma qualitativa então como que a gente consegue fazer isso de forma matemática agora aqui nós vamos entrar na parte estatística claro utilizando as ferramentas matemáticas então a média de qualquer valor vai refletir a exatidão das medidas você pode calcular média de diversas formas você tem a forma você tem uma média geométrica você tem a média harmônica você tem a média geométrica e assim por diante dependendo média ponderada então dependendo do tipo de conjunto de dados que você possua e daquilo que você queira medir você terá um modelo certo para calcular o valor médio no nosso caso como a gente sempre utiliza valores que tem uma precisão tem uma exatidão muito alta como por exemplo a massa que é uma das medidas mais precisas que a gente faz no laboratório então não há necessidade de uma média tão elaborada a média aritmética já resolve então como é que a gente calcula a média aritmética basta utilizarmos os valores que nós medimos e dividir pelo número deles então vamos imaginar que fizemos quatro medidas de massa e que cada uma delas foi 2, 4, 3 e 4 gramas então como é que eu calculo a massa média basta que eu some todas as massas somitidas dividido pelo número delas que é 4 quando eu faço isso eu tenho um valor de 3,25 gramas que significa o que? significa o valor médio das medidas que eu realizei tá? então beleza a gente conseguiu aqui observar e calcular a exatidão das medidas porque eu sei que o valor médio que eu preciso que eu calculei tá em torno de 3,25 mas quão longe ou quão perto esses valores de massa estão de 3,25 melhor dizendo 3,25 a gente sabe disso através do cálculo de desvio padrão como nós já sugere é um desvio que ele é padronizado quer dizer ele depende das quantidades e depende do valor médio e aí o que a gente faz? basta que a gente aplique essa equação o que significa isso? que dentro da raiz quadrada nós temos uma somatória quer dizer eu vou somar partes dessa equação que significa o que? o valor medido menos o valor médio elevado ao quadrado então eu vou pegar esses valores operar e elevá-los ao quadrado em seguida somar com operar esses valores com a média elevado ao quadrado sucessivamente se faz essas somas e ao final nós dividimos por n que é o número de medidas ora se a média traz para a gente a exatidão das medidas o que nos traz então o cálculo de desvio padrão? justamente a precisão das nossas medidas então vamos lá então como é que seria o cálculo de desvio padrão? se nós pesamos 4 massas de 2, 4, 3 e 4 gramas a gente já sabe que a média foi 3,25 gramas então vamos calcular o padrão para esse conjunto de dados então o que é que eu faço? pego o valor medido por exemplo 2 e subtrago 3,25 que é o valor médio o valor da massa média é 3,25 eleva ao quadrado mais 4 menos 3,25 eleva ao quadrado e assim por diante com os outros valores de de massa aí quando eu operar todo mundo eu vou somá-los vou dividir pelo número de massas que eu tenho que é 4 aí eu tiro a raiz quadrada e aí eu tenho o que? o valor que é de 0,82 então o que é que eu obtenho a partir desses resultados? eu tenho um valor de massa média e tenho um valor baixo de desvio padrão quer dizer baixo em função do valor médio então o que significa dizer isso? se eu quero representar esse número eu represento ele pelo valor médio mais ou menos o desvio padrão quer dizer eu tenho uma massa que pode estar entre 3,25 mais 0,82 ou 3,25 menos 0,82 então a massa vai variar dentro desse intervalo então aqui olha só o valor médio das massas calculado foi 3,25 mais ou menos 0,82 como eu falei pra vocês então o que é que significa dizer isso? significa dizer que as massas pesadas podem ter no máximo 3,25 mais 0,82 que é igual a 4,07 gramas ou no mínimo 3,25 menos 0,82 2,43 gramas considerando as incertezas do equipamento e do operador então todas as vezes que vocês observarem qualquer pesquisa do tipo que mostre 5% de diferença para mais ou para menos é também o mesmo raciocínio isso é muito comum dentro das pesquisas eleitorais então imagine o IBGE que é o Estudo Brasileiro de Geografia e Estatística ele inclusive tem uma escola de estatística do próprio IBGE então são os próprios pesquisadores daquela escola de estatística que fazem o tratamento desses dados então o candidato X tem sei lá 25% de rejeição eles consideram um desvio padrão para mais ou para menos cerca de 5% porque como se trata de uma quantidade uma quantidade de amostra relativamente grande e extremamente heterogênea então eles tem outros modelos estatísticos que permitem ter aí uma certa ideia de como que as pessoas pretendem votar em um certo candidato não somente isso mas outras coisas também outras pesquisas como não sei se é da época de vocês mas eu votei em 2005 pelo plebiscito das armas do porte de armas e tudo mais então dizia-se que era 50% estava dividido no Brasil entre 50% que era a favor e 50% contra e falava-se muito também dos 5% de diferença para mais ou para menos e quando foi na prática foi 67% contra a regulação das armas no Brasil então é importante verificar que às vezes o modelo estatístico pode não ser exatamente aquilo que a gente pensa se a gente pensar em um nível macro dentro do laboratório é uma ferramenta imprescindível para que a gente consiga trabalhar direito certo? se vocês observarem nós estamos utilizando aqui vírgulas nós estamos utilizando também vários números dentro desse dentro desse valor médio então cada numbrinho cada numerozinho desse nós chamamos de algarismo significativo e a vírgula é justamente a casa decimal então por que a gente utiliza essas vírgulas no número? porque nós temos justamente essas casas decimais determina para a gente o quão preciso queremos que seja essa medida e esses números que compõem essas casas decimais nós chamamos de algarismo significativo então o que são significativos? em resumo são os dígitos numéricos que compõem uma dada medida então nós vimos que a massa média de sódio dentro do nosso experimento é de 3,25 então eu tenho quantos algarismos significativos? eu tenho 3 porque 3 são os números que compõem esse tipo de número está certo? muito bem beleza então o que significa dizer para a gente na prática a precisão de um método de uma medida isso tem a ver com o tipo de experimento que a gente quer fazer então olha só aqui um exemplo de balança analítica que é uma coisa que também existe em qualquer laboratório então isso é uma regra quase geral que em termos de balança analítica quanto maior a precisão nós teremos mais números significativos porque nós estamos diminuindo a margem de diferença do valor médio como isso afeta diretamente a precisão do meu cálculo significa dizer também que maior precisão mais caro é equipamento então vamos aqui para um exemplo nós temos aqui três balanças com uma com o cálculo de um algarismo significativo com quatro significativos e com cinco algarismos significativos certo então olha aqui o preço a mais simples de todas aquelas que a gente usa no laboratório mil quatrocentos e novecentos reais agora vamos para uma milhãozinha então nós diminuímos em mil vezes é mil vezes nós diminuímos em mil vezes a precisão diminuímos não né nós aumentamos em mil vezes a precisão da balança olha já quanto é que ela foi seis mil e novecentos reais e agora nós aumentamos dez mil vezes a precisão então nós temos aqui esse valor de quase vinte mil reais e acredito em vocês quando eu fui pegar esses preços lá no site dessa Prisma Lab que vende esses equipamentos isso era um valor promocional trinta por cento de desconto então estava para lá de vinte e cinco mil reais né então você com vinte e cinco conto em vez de comprar um certo você compra uma balança para o seu laboratório né então veja veja que a precisão né ela necessariamente acompanha uma melhor qualidade dos seus resultados né e claro que isso tem um preço tá bom é então para a gente finalizá-la hoje é vamos aqui pensar nessa situação qual é uma diferença entre quatro vírgula zero gramas e quatro vírgula zero zero gramas né de prima de primeira que a gente observe justamente número de significativos aqui eu tenho dois agora esses significativos e aqui nós temos três né então nós temos o que uma precisão maior nessa medida de quatro vírgula zero zero gramas em relação a esse de quatro vírgula zero gramas então como é que a gente consegue observar isso na prática se eu quiser representar esse número de forma estatística número quatro vírgula zero zero seria como quatro vírgula zero zero mais ou menos zero vírgula zero um grama enquanto que o outro número é quatro vírgula zero mais ou menos zero vírgula zero um grama por que que se utiliza zero um grama porque a menor quantidade possível em termos de precisão então é a gente poderia representar quatro vírgula zero mais ou menos zero vírgula zero poderia mas não tem significado físico nenhum então o que é melhor representar com zero que não representa representa uma coisa vazia ou com 0,1 grama que dá noção pra gente da precisão e da e da qualidade dos nossos dados né então quando você a partir de agora quando vocês observarem quatro vírgula zero e quatro vírgula zero gramas eles são sim números diferentes e também a gente consegue quando na próxima aula quando falamos sobre a base de 10 contendo números maiores que 10 a gente utiliza a potenciação a gente vai falar disso né de milho de quilo e tudo mais e também os zeros que compõem esses números também são significativos né então nós temos a base 10 que não é contabilizada e nós temos esse número 1,3 então são 3 significativos adicionei um zero mesma coisa a base de 10 não entra no cúmpito dos significativos nós temos 4 algaritos significativos e assim por diante tá bem dúvidas até aqui gente questions tá bom então vou aqui vou aqui parar a nossa aula vamos lá vamos lá